Toda vez que eu viajava pela estrada de Orofim Pelo onde eu avistava a figura de um menino Que corria até a porteira, depois vinha me pedindo Toque o berrão de seu bolso, que é pra ir ficar ouvindo Quando a boiada passava, que a poeira ia baixando Eu jogava uma moeda e ele saia pulando Obrigado, boiadeiro, que Deus vai me acompanhando Pra que eles sentam afora, meu berrão de adotão No caminho dessa vida, muito espinho eu encontrei Mas tem um calor mais fundo do que isso que eu passei Na minha viagem de volta, qualquer coisa eu cispei Vendo a porteira fechada e o menino eu não avistrei Apiei do meu cavalo no ranchinho vira-chão Vi uma mulher chorando, que sabe qual a razão Boiadeiro veio dar, que teve a cruz no estradão Queima do meu filhinho foi um boi sem coração No caminho dessa vida, muito espinho eu encontrei Mas tem um calor mais fundo do que isso que eu passei Na minha viagem de volta, qualquer coisa eu cispei Vendo a porteira fechada e o menino eu não avistrei Apiei do meu cavalo no ranchinho vira-chão Vi uma mulher chorando, que sabe qual a razão Boiadeiro veio dar, que teve a cruz no estradão Queima do meu filhinho foi um boi sem coração Lá pras bandas de ouro fino, levando o gado selvagem Quando passo na porteira, bebejo a sua imagem O seu rangido tão triste, mas parece uma mensagem Daquele rosto brilhinho, que existe um boiante A cruzinha do estradão, do pensamento não sai Eu já fiz um juramento, que não esqueço jamais Nem que o meu gado histórico é preciso ir atrás Nem que o meu gado histórico é preciso ir atrás E o meu gado histórico é preciso ir atrás E o meu gado histórico é preciso ir atrás